O que quer dizer? Puta É peso demais Salve salve rapaziada Mais um vídeo começando Mano, hoje a gente é pra Xepa Só que o parceiro Lipe aí do canal Foco no Hello veio trombar nós Mano, se liga o presente que ele deu pra nós Aí Lipe Cê é louco, olha o presente que nós ganhou rapaziada Personatizada Mano, valeu mesmo, cê é louco Vazada ainda, é vazada em cima do vazado Cê é louco, chapada Tem que fazer a panela de gato aí E desenhar que é louco lá do carro do Gui então Rapaziada, cê é louco, na hora que eu vi o bagulho, juro por Deus Eu até refiro Tem tempo pra colocar no alto Mas eu não sei se você vai colocar no alto Sem maldade rapaziada Eu to montando o quarto lá do Hello Certeza que o bagulho vai ficar de frente É diferente né, que é a quebrada aqui Mas ta aqui na leste rapaziada Eu vim aqui na zona leste É onde nós mora aqui Já vim trazer um presente né mano Cê é louco rapaziada Mano, to... Valeu mesmo, bichão, brigadão Eu vou tirar a rabiola rapaziada pra vocês verem Daqui a pouco eu tiro aqui que eu vou tirar na calma Porque eu quero guardar o bagulho do jeito que veio mano Top demais Cê é louco bichão, bagulho mano Olha o do Zé rapaziada, do Zé o carrasco E o meu olho de gato, cê é louco Nós vamos tirar aqui as rabiola Daqui a pouco nós vai pra Xepa aí Aí vai ter vídeo de Xepa hoje também tudo junto aí Mas mano, to feliz mesmo O canal do Lipo ta aqui na descrição Vou deixar o primeiro link, cola lá vocês também pra vocês darem uma olhada Os moleque é profissional no bagulho Tipão quadrado é com os cara mesmo, certo? Tem tutorial também lá, tem tutorial de fazer olho de gato Quem quiser aprender, tem do carrasco também Foi o que cê soltou esses tempos atrás né Rapaziada, mano é nóis Daqui a pouco eu mostro aí sem rabiola, tamo junto Esse aqui nóis pega hein mano Só falta Aí Zé Pega Zé Puta É peso demais Acredito galera mano, é muito azar mano Pesado hein Você é louco Aí rapaziada, cortou outro pretinho aqui ó Puxa 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 Não vou cortar Zé Ai caramba aí rapaziada, será que sai da árvore? Saiu Saiu com galho e tudo Rapaziada a gente vai tirar as linhas daqui do chão, é nóis Aí Zé Caramba Caramba esse eu filmei Ai meu Deus Aí rapaziada, esse pipa aí deu mole aí nóis Demorei 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 mesmo Foi o que, foi pelo menos uns 20 né Zé Tá certo aí Tá certo aí rapaziada Bonitinho pipa É nóis Aí rapaziada, não me contive Tive que tirar a rabiola mano A gente tirou no esquema que o Lipe falou aqui ó Tipo uma sanfona Aí ela não embola Se liga Lipe segura os dois pra mim aqui por favor Pra não filmar com você Aí rapaziada Cê é louco Tô sem mano, tô sem palavras ainda mano Deixa eu vir mais de trás aqui pra pegar os dois Coloca reto Coloca reto assim Lipe Cê é louco rapa Tô Mano Tô felizão demais Tô feliz demais Juro mano, vocês não tem noção velho Bichão Ó Se hoje nós Se hoje nós tivesse ido Vai no No parque de bolinha de Piscina de bolinha Ó Se hoje nós tivésse ido E pegado o pipa mais milionário do dia O maior pipão Eu não ia ficar, juro mano Eu não ia ficar feliz tanto que eu tô feliz com esse pipa mano Verdade mano Eu juro pro chão Vai pra parede? Com certeza Esse não vai pro alto Isso daí é certeza que ele não vai pro alto Não vai galera Não vai Ó Pode até ser Pode até ser que nós coloque no alto Se nós for pra um lugar longe Longe Sem ninguém Ninguém Nenhum peixinho Nenhum perto Aí nós coloca no alto Linha nova Empina mano Linha 4 né Linha 4 nova Rapaziada mano De novo é o canal do Lipe tá na descrição mano Tem que ser muito bonito mano Um pipa aqui despica muito Assinado tá assinado aqui a data Que pega muita força mano Cadê? Daqui um ano faz um outro aí Aí pode crer rapaziada Lipe foca no relo Cadê o outro? Show ó Dia 2 do 8 de 2020 Ó Ó lá o do Zé Ah não Do Zé William Bonner de microfone e tudo ó Cadê o microfone aí? Tá repórter Tá fazendo uma entrevista Aí rapaziada Putz mano Sério sem palavras mano Lipe 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 Tá bem não Eu falei Eu falei Vamos guardar o pipa aqui Deixa ele aqui Mas eu falei que você pode levar embora Vai ficar Fica muito louco galera Não vai embora Vai ficar Aquele vai ficar no quarto junto com esses aqui mano Ó a rabiola aí Cuidado aí Ó vai ficar guardado Certo Gui? Certo Sem empinar E Lipe Bom já que você fez pra nós Nós tem que fazer surpresa pra você também né Vai fazer né Vai fazer uma surpresa pro Lipe Rapaziada dá pra retribuir mano Quem puder mano Já cola no canal do Lipe Quem não conhecer o canal do Lipe Já vai lá Vai tá na descrição E agora tipo no final do vídeo também deixo um vídeo Eu deixo com o Lipe ensinando a fazer essa folha aqui Já vai tá o vídeo É Não eu deixo o link direto A pessoa clica no vídeo Vocês vão clicar lá Vocês já vão direto pro canal dele Em vez de eu deixar o take vocês já vão direto Aí não tem desculpa mano Chega no canal dele e fala ó Vem pelo Guilherme X ou fala que vem pelo Zé do Relo Se inscreve lá e fortalece o cara Porque mano Sem maldade Esse estilo aqui de letrila se quiser fazer um pro Zé aí mano É pode crer hein chão Vou fazer uma parada dessa pro Zé Você é quem gosta do canal do Zé Dá mesmo Vai lá no canal do Lipe lá Com o Lipe é um moleque da hora mesmo Os vídeos dele é da hora Pra quem gosta de Relo É só quadrado Só quadrado Esse é o de 60 ou o de 50? 55 Esse é o de 55 É igual aqui ó A gente solta sempre de 50 ou 55 Porque é muita pressão aquele dia Mano ó Eu acho que eu falei no vídeo Foi o pipa que eu peguei com mais Ah Tirando que aquele dia a gente viu uma pipa de 2 metros e meio no alto Tirando de 2 metros e meio que eu não tenho o que falar Foi o pipa com mais força que eu já segurei galera Eu já empinei pipa maior E mano não tem a força que tem esse pipa mano Não tem A gente não faz tão grande Tipo as vezes o pessoal solta latão de 90 ou de 1 metro né Então a força é tão cinquentinha mano O centímetro já é equivalente Já é equivalente Vou falar um negócio com você O latão, o latão, pipa de 1 metro eu acho que não pega a mesma força que esse pipa pega lá mano Então É porque também lá onde vocês ficam é o morro É a gente solta sempre de um lugar alto E o vento, o vento só vem de uma vez ali né mano Aqui eu tava falando Segura aqui ó Vou mostrar o estirante de onde fica Eu tava falando pro Zé Olha o estirante Olha o estirante Aqui tipo é padrão nosso Porque quando tá com o estirante no meio A gente tem um controle melhor do pipa longe Quando a gente coloca o estirante em cima ele fica meio... Ah ele fica meio bobão no alto né Quando você descarrega 1000 jardas, 1500 jardas ele fica bobo Então quando você vai desbicar o pipa fica rodando mano Então por isso a gente coloca o estirante no meio E uma rabiola um pouquinho pesadinha no meio E galera, ele falou aqui 1000 jardas mano Os outros falam, é 1000 jardas Mano, na moral Bem mais Ali aquele dia tava no mínimo com 1500 jardas Mano, eu não enxergo bem galera Se você tá ligado Por isso que eu uso óculos Eu não tava vendo pipa Eu só tava vendo a rabiola porque era branca Se fosse uma rabiola tipo Se fosse acho que preta não via O tecel tava azulzão Aquela rabiola na branca Não, isso a gente tava na rodovia O Zé viu o pipa da rodovia Falou mano, o tamanhozão da rabiola na branca Aí a gente foi chegando perto Aquela rabiola imensa Só que quando a gente chegou no campo Já tava umas 1500 jardas de caído Ó, tá vendo aquele prédio lá galera? Tá longe Na moral o pipa tava pra lá mano O pipa tava bem longe Não tava no chão Tava mais pra lá mano Sério Então é isso rapaziada Vai tá aparecendo aí provavelmente o vídeo do Lipe Ou se não vai tá aparecendo um cardzinho aqui mano Só clica lá Pra vocês irem lá verem o vídeo Caso esse vídeo ainda tiver mais continuidade Aí Gui, tá emocionado? Demais mano É nóis Tamo junto Lipe É, tem que ser assim pra não rasgar o pipa Tamo junto O canal do Gui tá na descrição O canal de todo mundo aí Vai lá Se inscreve no canal Vamos dar uma força aí pros muleques né Porque o Gui também merece dar álcool Né Gui? Foca no bagulho e volta Foca no bagulho que dá certo Foca no relo E graças a Deus aí o pessoal tá acompanhando Tá acompanhando E tá gostando né Aí rapaziada mano Sério Os caras lá de Itapv meio doido né Gui? Não, os caras é doidão Passaram com 2.500 jogadas e linha E com pipa e com pipa nesse naipe Galera os caras só empinam a pipa assim mano É difícil ver É difícil ver um pipa liso lá Porque tipo assim pra gente mano Tem muitas pessoas que se engrandecem pelo fato de fazer um pipa bonito mano Mas pra gente é três valeta e uma folha mano Olímpio Eu acho que o pipa mais simples que a gente viu lá Foi aquele do mano que solta todos os coleta G dele né Que é a marca registrada dele E mesmo assim é vazadona ainda né mano É mas o que importa pra gente é a resenha né mano Olímpio É essa que eu coloco lá e bom mano Se o cara quiser comprar um pipa Eu não Ah mano Por enquanto aí eu vou Essa aqui não Outras não solta Vou tá deixando um tempo sem fazer porque eu tô sem bambu mano Ah tá difícil bambu Mas tipo assim Você quer falar Eu quero só um só o Lipa Tem como você fazer? Faz faz Não faz Entra em contato lá Entra no canal lá Entra em contato Qualquer coisa é só entrar no canal dele Tem instagram Tem instagram também Foco no relo O canal Foco no relo Toda a rede social do Lipa é Foco no relo É tudo Foco no relo Youtube, Instagram, Twitter É tudo Foco no relo Se quiser que ele faça um específico pra você Chama ele lá que ele faz Se a pessoa tiver umas ideias também de fazer um tutorial Fala mano faz um vazado aí Um corte de recorte A gente tenta desenvolver Só dar umas dicas nos vídeos lá Rapaziada então vou finalizar por aqui mano Provavelmente já vai tá aparecendo aqui o vídeo do Lip certo? É só vocês colar lá mano Se inscreve lá e dá uma força que o mano merece Cê é louco Sem palavras mano Quem curte o canal aqui com certeza vai ter curtido aí O presente que a gente ganhou certo? Até o próximo vídeo aí rapaziada É nóis Fui! Tchau Tchau